Música Companheiros e companheiras, boa tarde. Sou José Horta de Carvalho, sou casado, tenho três filhas, né? Moro no bairro aqui de Coronel Fabriciano, Amar da Nádia, sabe? E, antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que eu gosto de chegar bem cedo, com antecedência mesmo, nos compromissos, sabe? Mas eu havia sido informado que um companheiro, uma pessoa ia me buscar, né? Então, lamentavelmente, eu esperei quase duas horas, nada, sabe? Eu liguei com o companheiro Cícero, com menos de dez minutos, ele estava lá em casa e me apanhou, sabe? Parabéns, Cícero, é porque o meu compromisso com vocês aqui vai muito além de um passeio ou de qualquer vaidade pessoal. Eu tenho a minha história, sou testemunho ocular do massacre, já prestei uma série de depoimentos aí para os companheiros ali, no sentido de ampliar essa história, que ela não é minha, ela é da classe trabalhadora, mas eu tenho muita honra de participar, né? E ser envolvente desse processo, sabe? Então, eu não tive o desprazer de conhecer Gilga Timosim e nem essa Corriola que legitimou o massacre aqui em cima de nós. Mas tive o prazer de estar junto com os companheiros no dia 7, lá, entende? E observando a forma cruel, né? E de uma forma, assim, tão antipática com que a vigilância da Osimina, junto com a polícia militar, massacrava e destruía nossos companheiros. Então, meus amigos, eu estava ali, na minha frente, assim, num processo mais retangular, estava, assim, seis ou sete mil companheiros. No extremo, assim, estava lá os 16 ou 19 policiais. E aqui nesse extremo estava a polícia, estava o caminhão. Eu estava, assim, cerca talvez uns dois metros fora, sabe? Então, quando a gente percebeu que os companheiros que haviam sido massacrados pela polícia e a vigilância, amando Deus em mim, a noite inteira, eles estavam chegando dos ambulatórios para poder se integrar conosco ali, né? Aquele, aquela atitude, aquele semblante, aquela presença daqueles companheiros cheios de hematoma, com braça de poia, machucado, triste, né? Mexeu com o brilho daquela massa que estava ali. Mexeu com o brilho. E foi exatamente nesse momento que eles jogaram pedra. Então, não foi, assim, a turma que chegou e foi destruindo, jogando pedra. Não, foi naquele momento que mexeu com o brilho da gente. Então, companheiros, é bom deixar bem claro. A polícia estava ali, não é só naquele dia, não. Eu faço questão de enfatizar bem aqui para vocês. A prática da polícia estar nas portarias da Uzi Minas era um constante. A gente saía da empresa, a polícia, em vez de estar, assim, com banheiros, uma vigilância, assim, devidamente organizada para tal, não, estava a polícia dando busca e ameaçando as pessoas. Ou você cala a boca ou você vai para a cadeia agora tomar um banho de água fria lá. Isso era constantemente fazer isso aí, ó. No interior da usina, a polícia fazia diligência lá. Então, chegar um diretor da empresa aqui e dizer que não sabe de nada, está mentindo para todos nós. Que aí, assim, a Uzi Minas tinha uma vigilância que era, na verdade, uma polícia paralela que ela criou lá. Entende? Quando eu vejo o companheiro aqui, eu fico tão feliz, porque a fala dele está exatamente identificando com aquilo que a gente viveu, né, e viu naquele tempo. Eu não tinha muita condição de participar, que eu tinha vindo analfabeto da roça, sabe? Mas aqui, né, trabalhando na usina, eu ia lá com o livro na mão, ia conversando com as pessoas, estudei em vários colégios aí, de uma hora que eu aprendi a ver o mundo no sentido humano, e não no sentido de destruir as pessoas, igual os chefes da Uzi Minas, né, junto com a polícia militar, destruiu a gente aqui, ó, e muitas das nossas famílias. E eu confesso para vocês, passei muito tempo lá dentro da empresa, fiquei lá vinte e tantos anos. Agora, nunca participei de nenhuma chapa de sindicato, porque o sindicato aí não é dos trabalhadores, é da empresa. Eu participei enquanto era a base lá do Congeal do Ribeiro e da Cezita. Eu cheguei e enchei o bolso de chave lá, porque eu participei de umas três greves aí, ó. Entende? E eu admirava quando via pessoas como esse companheiro e tantos outros, pegar um microfone e falar. E eu ficava pensando, será que um dia eu vou ter condição de falar com essas pessoas? Eu acho que eu não fui morto naquele dia, exatamente para a gente chegar no dia de hoje e ter condição de contar essa história para vocês. Então, meus amigos, a gente foi vivendo aquela coisa e percebendo que esse massacre, né, esse massacre, ele não foi apenas no dia 7, era uma constante no nosso dia a dia lá. Se a gente percebesse o comportamento, o dia a dia, a alegria dos companheiros de uma outra empresa, a gente ia ver o reflexo de toda a posição, assim, de repressiva da empresa e dos trabalhadores. É interessante isso aí. Então, chegou a ponto, eu tenho um documento que eu passei pelos companheiros aí, onde eu enfatizo isso aí. As pessoas colocam claramente que o trabalhador da Usimina é completamente diferente dos trabalhadores de outras empresas. Ele é triste, ele é calado, ele é aquele indivíduo que só obedece, ele não fala nada. Mas por quê? É reflexo de tudo aquilo que nós passamos, porque ninguém vem para aqui para matar e destruir ninguém, não. Vem para poder ganhar um dinheirinho e mandar para casa, igual eu mandava e sonhava com a família. Mas chegamos aqui, a gente viu que a empresa queria transformar o seu canteiro industrial num quartel. Num quartel. Porque, na prática, a Usimina já foi, antes do massacre, um espelho da ditadura, de um sistema que pudesse dominar os trabalhadores. Contradizendo tudo aquilo que os nossos irmãos da Inconfidência diziam. Nós precisamos de um país onde as pessoas sejam livres. Um país desse tamanho, a Usimina foi criada, mais ou menos, baseada no sonho dos Inconfidentes, com liberdade, mas, contraditoriamente, é a empresa que mais massacrou, mais destruiu, mais arrebentou com os trabalhadores. Foi essa aqui. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei 23 anos, fui operar padrão do meu setor, e as pessoas que trabalham na Usimina sabem disso aí. O operar padrão do setor de trabalho, da seção dele, era escolhido pelos trabalhadores. Agora, o operar padrão do departamento, da Usimina, era escolhido pelos chefes. Então, se o indivíduo era um tipo, se empuxa-saco, ele ia ser operar padrão. Mas, o máximo que eu fui, foi operar padrão da empresa. Então, o chefe da seção me chamou e falou, ó, Zé Horta, estou te chamando aqui porque você não foi escolhido operar padrão do departamento. Eu falei, graças a Deus, que a maior avaliação que eu já tive é ter sido escolhido pelos meus trabalhos, meus companheiros. Agora, lá em cima, quem escolhe são os chefes. Eles não me conhecem, eu também não conheço eles. Então, a empresa Usimina, que era tida como mamãe aí fora, aqui dentro, ninguém sabia quem era o pai, porque só se conhecia a mamãe. Então, meus amigos, antes que a pessoa que estava incumbida de me buscar, mas ficou empurrando com a barriga, mas se isso foi em mim e me apanhou, eu fiz um rascunho, um rascunho da minha fala. Eu vou ler aqui, e depois, se der tempo, a gente não comenta mais alguma coisa. Se não der também, eu vou deixar o rascunho com vocês. Mas eu confesso para vocês, vou repetir. estou, eu há muito tempo que eu não participo, né, de um evento tão, tão gratificante, não, tão sincero, tão irmão, como eu estou sentindo agora. Eu gostaria de dar um abraço em cada um das pessoas que estão aqui, que estão vendo sinceridade, honestidade em vocês. e eu, eu estou procurando transmitir para vocês, né, transmitir para vocês, aquilo que eu aprendi com a minha mãe, na minha família, com meus professores, com meus companheiros. e, portanto, quando alguém tenta me boicotar, me jogar para lá, eu não estou nem aí, porque a minha história é muito maior do que isso. É muito maior que a história de muitos companheiros e companheiras que estão aqui contribuindo para esse evento tão sério, tão, tão importante para nós, e que pouca gente, e às vezes tem gente que não entende isso aí, fica levando as coisas para o lado pessoal. Então, meus amigos, eu vou ler o Rascunho, porque senão a gente acaba empolgando e falando, às vezes, coisas que não... Como é que você aprendeu a falar tão bem? Você que olhava para ele, dizendo, será que um dia eu consigo? Onde é que você aprendeu? Você chegou e disse que era analfabeto. Como é que você fez essa educação aí? Pois é, a educação, de acordo com o Paulo Freire, ela é bem diferente. Não é aquela educação formal. A grande educação que eu considero é aquela que eu aprendo com vocês aqui. Às vezes, as pessoas mais humildes dessa sociedade, as que mais ensinam para a gente, que elas estão sinceras. Eu participei de um... Só para ilustrar, de um movimento, Casa do Trabalhador, só para vocês terem ideia, a gente conseguiu... Quando foi demitido aqui, tinha que ir à Brasília, o presidente da chapa ficou de conversar com os metalúrgicos de Belo Horizonte para arranjar dinheiro. Não conseguiu. Aí, eu era dessa entidade, então, conseguimos lá em Monlevade, conseguimos um ônibus, e fomos em Brasília, onde o João Paulo chegou lá, e o presidente da CNBB falou, olha, eu não posso sair, João Paulo, você fala em nome da CNBB. Então, de pôr dinheiro da Fundação Casa do Trabalhador, que eu era membro, o João Paulo, os companheiros de lá, foram essas pessoas, companheiros com C maiúsculo, que a gente foi aprendendo. A minha escola foi essa. Eu via professores domésticas, domésticas, conversando, e fazendo discurso, e professoras universitárias falaram assim, José Horta, eu não sei falar daquele jeito. É a questão da gente começar a perceber, e cada um de vocês aí é como se fosse a minha mãe, ou a minha irmã, a minha família. Então, a gente aprende aquela identidade grupal. Você fala tranquilamente. Você não tem medo, porque você sabe que ninguém vai rir de você. Você não está para rir para ninguém. Então, a educação é isso, companheiros. A gente aprende. Se você tiver um pouco de paciência, até com o maior marginal lá na cadeia, você é capaz de extrair coisas positivas dele e contar. Agora, só que, às vezes, em vez de alguém incapacitado para poder restituir, mexe o cacete. Porque aqui, até dentro da empresa, a gente apanhava. Fora, a gente apanhava. É essa a sociedade que a gente tem. Mas, então, está aqui, companheiros. Só para mostrar, não vou ler, é texto que eu já fiz, já distribuí, já contribuí com os companheiros, dentro do possível. E não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Enquanto alguém achar que o José Horta pode contribuir com alguma coisa, enquanto o vídeo estiver, eu estarei aqui junto com vocês. Eu vou ler, então, o Rascunho. Isso eu fiz, assim, lá em casa, agora, esperando a condução, mas eu acho que dá para poder sintetizar bem a fala da gente aqui. Alguns tópicos que deram origem ao massacre de 63. Fundada em 58, inaugurada em 26 de outubro de 1962, a Osimina foi sempre um modelo de administração que contrapôs um relacionamento normal entre patrões, patrão e empregado, nas questões sociais. Moradia, transporte, salário, educação, saúde, lazer, segurança, etc, etc. Era tudo, portanto, uma coisa precária, sabe? E como a vigilância era constituída de elementos rudes e desqualificados para o cargo, frequentemente, policiais e vigilantes, juntos, estavam nas portarias dando busca e ameaçando em levar para a cadeia. Até no interior da usina, a polícia tinha o direito de ir e prender as pessoas. Você lembra, agora chega alguém aqui e fala que não tem conhecimento de nada, representando a usina, não sabe de nada. Então, é preciso que a gente não tenha coragem de falar que se for depender de alguém da empresa falar, vai ficar mais 20 e tantos anos aqui sem saber nada. porque não foi à toa que ficou 20 anos antes do livro do Carlinhos, agora de lá para cá, graças a Deus, já tem alguns livros publicados aí, fora as reuniões tão importantes como essa que está acontecendo aqui. Então, até no interior da usina, a polícia tinha carta branca para buscar e levá-las para a cadeia. até no interior da usina, a polícia tinha carta branca para fazer dirigência e prender. No refeitório, o operário, no refeitório, o operário era vigiado, o companheiro. ali no horto, ali, onde está aquela ronda, o cidadão estava na mesa de refeição e a polícia lá dentro com a armada de cacetete e revólver, vigiando o trabalhador. Eu vi um companheiro meu sendo detido e levado pela polícia só porque discutiu com o outro assim e apanhava com o próprio capacete dele. Essa a usina mamãe que muita gente pensa isso. Era uma prática arbitrária da polícia junto à vigilância amando da usina. Isso tudo foi se acumulando atingindo o seu grau máximo no dia 7 de outubro de 1963 com os trabalhadores colocando para a rua ou para correr aquela vigilância composta de pessoas de conduta duvidosa e pedi insistentemente que trouxesse aqui para Ipatinga a Força Federal do Exército. Não conseguiu, mas pelo menos eram as nossas reivindicações. Então, tentando dar um passinho mais rápido, foi criado depois disso. E a guarda voluntária, eu não vou nem ler, vou comentar. A guarda voluntária, companheiros, mudou o quadro, mudou mesmo, valia a pena. Quando um trabalhador no setor fala, vou levar esse parafuso, o companheiro fala, não leva não para você não complicar a vida do nosso companheiro que está na portaria lá. Foi o período mais bonito, mais sadio que a gente viu aqui na empresa. Mas o que é bom, o coitado do peão, ele não tem muita sorte não. Durou seis meses apenas a guarda voluntária. foi criado algumas semanas depois do massacre. Então, quando foi no dia 1º de abril, eu não gosto de falar a Revolução 31 de março, não. É 1º de abril, que é a coisa mais mentirosa que eu já vi na história desse país, foi esses 21 anos que nós tivemos debaixo do chicote dessa gente. Então, quer dizer, criou-se então a guarda voluntária, foi muito rapidamente, mas foi o suficiente para a gente saber que o trabalhador não é nenhum vagabundo, ele é muito sério e é responsável, ele não queria ver a empresa de qualquer jeito, não. Então, companheiros, foi também uma vigilância, a vigilância era, na prática, uma polícia paralela que Osimina criou. nada mais, quer dizer, em Assisita, tem vigilância, Molevade tem, todo mundo tem, em Assisita, inclusive, tinha muitos vigilantes lá que faziam parte do sindicato, ajudavam o Jaulo Ribeiro a fazer campanha, era um companheiro metalúrgico como qualquer um de nós, agora aqui não, a vigilância da Osimina era temida, era um tipo assim, quando chegava assim, se tivesse alguém tomando uma cervejinha e ia saindo de leve, que era um dedo duro mesmo, lamentavelmente. Então, quer dizer, criou então essa empresa, baseada exatamente no sistema militar que a Osimina representava, e muito bem aqui, no ponto de vista dos militares. idosos é que sabemos quanto, que enquanto lá fora ela era tida como uma mãe Osimina, aqui dentro, os trabalhadores que sabiam quanto estavam sofrendo. Eu vi com a vigilância chegar arrombando armários do companheiro da gente, pegando os cadernos de escola dele e olhando se tinha, eu ajudei esconder cadernos de companheiros, que eu sabia que ele não era comunista, mas não era também da linha desses babacas que tinha nas vigilâncias. Então, meus amigos, o que nós passamos no interior dessa empresa aí não é moleza, não. Foram companheiros que a vigilância prendia ele aqui e entregava para a polícia. Poucos meses depois a gente encontrava com esses companheiros aqui nas ruas de Ipatinga, totalmente desfigurados de tanto, de tanta pressão física, de tanto apanhar, e ficava ali aquele coitado ali, e a mamãe e os meninos aqui e as pessoas batendo palma. Então, companheiros, baseado nesses fatos é que a nação brasileira tem que ter conhecimento de tudo isso, que anoja e envergonha quem continua sonhando com dias melhores para Ipatinga e para esse país que nós ainda amamos até hoje. Muito obrigado a vocês, mas muito obrigado mesmo. doa oficialmente para a comissão isso aqui. Doa oficialmente para a comissão que companheiros que escreviam. O sangue de nossos companheiros jamais será esquecido. A morte de nossos companheiros não foi em vão. Nossos irmãos serão sempre lembrados. Obrigado.